Olá a todos, bem-vindos a mais um Fake Report, desta vez especial décima season da ESC Online Master League Portugal. O primeiro dia arrancou com o jogo, ai desculpem, o dia arrancou assim. Malta, passei matinal para Pombal, a única coisa que eu posso garantir é que está friozinho temperas. O homem bem dizia que estava frio em Pombal. Bom, Andes Orlok, estás em forma, estás rir. Está muito frio aqui em Pombal, muito frio. É, questionado, é da idade. Agora sim, o primeiro dia da Final Four arrancou com o For The Win e Velox. Vem, obviamente, com o intuito de revalidar o título. Certo. Não tão certo, estava o Menaka. Vais continuar ligado à equipa dos Fortine. Não, já não estou na equipa dos Fortine já há dois meses, peço desculpa. Quem nunca, Menaka? Já dizia o pica. É da idade, é da idade. Não, brincadeira. A verdade é que a vitória caiu para o lado da For The Win. Claramente estamos à espera do só e queremos chegar à grande final com o nosso mapa de vantagem. É lá, vocês querem bater novamente no só? Duas vezes. Então, duas vezes é tal, tal. Se fosse só uma, era só tal. Era só tal, tal. Não é? Seguiu-se a vitória de só sobre GTZ, o que levou ao primeiro BO3 da competição. É BO3, é BO3. É BO3. Como é que é? Um, dois, três e vai? Já, já, já. Já vai. Um, dois, três. Ups. Não era este. Não era este, mas já havia espírito natalício, não acho. Todo um teclado aqui alusivo já ao Natal também, não é? De volta aos temas sérios, a voz do BHT foi indo, assim como o GTZ, depois de perder 2-0 para Velox. O CS continua, a minha voz é que vai indo. Bom, 2-1 para só frente a For The Win e um mapa de vantagem para a primeira finalista, agora, dia 2. Velox deu vitória à For The Win e abriu o apetite ao público para a final que toda a gente queria ver. Mas, antes disso, o Mr. pediu substituição. Para lá, para lá, para lá. Alto. Isto me parece que haja condições. Substituição. A sério, Mr. Vai ter que ser substituição. Tu queres ver daqui para fora. É verdade, é verdade. Sabes que quem é o Mundial tem que ser assim. E porque MLP que é MLP está recheada de estrelas, vejam só quem deu a cara. Opa. Oh, enganei-me outra vez. Não eras de clipe, era este. Peste de riso, olha. É muito bonito, é um jovem muito bonito. Mas, e esta é uma notícia triste, este jovem muito bonito, disse, em entrevista à RTP Arena, que não tenciona voltar a jogar. Neste momento não, e não tenciona voltar a jogar. Talvez fazer alguma coisa a ver com os esportes, mas jogar não está nos meus planos. Na grande final, vitória de só sobre For The Win por 3-2 e o momento em que toda a equipa brilhou, sobretudo, o Marinhas. Talvez o Marinhas que fica com o caneco, maldinha. Fazer maluco para ele. Estão, este é isso. Holman ganhou o prémio Esco Online MVP e, claro, confirmou que já o ouvimos dizer tantas vezes. Este é mesmo o seu torneio preferido. É muito importante ganhar este torneio, como já disse. Adoro jogar MLPS. É o torneio que mais gosto de me dar de jogar. E, por mim, volto a jogar mais as decisões diferenciadas. A For The Win não revalidou o título por pouco e foi uma digna vice-campeã. Podíamos ter ganho. Acho que tínhamos mais que possibilidades para ganhá-los. Mas era um jogo muito difícil e eles claramente foram superiores. Há mais entrevistas no YouTube da RTP Arena. Passem por lá. Fica assim fechada a décima temporada da Esco Online Master League Portugal, que garante ao vencedor acesso ao play-in europeu da SL Pro League Conference 17 e ao CCT National Finals. Mas a só volta a entrar no servidor esta semana para a final da SL Masters Espanha contra Case. Transmissão na Twitch de CSGO, sábado a partir das 18. Lembrar também que esta semana regressa à jornada 2 da Liga Portugal. Já no fim de semana está de volta o tradicional Christmas Challenge da FPF e futebol. E se por acaso estiverem na Comic-Con sábado, venham ao painel da RTP Arena às 2 da tarde. Eu também vou lá estar. Regresso na próxima semana com mais novidades. Beijinhos a todos. Fiquem bem. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?